O que é isso? E ela chega no baile com seu corpo escuturado Vestidinho bem branquinho, a galera paga a mão Todos ficam olhando, ela desce até o chão É a calcinha que ela tapa com a mão Ela não bebe cerveja, ela só bebe chão Pissou noite, só bebe uísque do bom Ela é coberta de ouro, a Deus sai da tentação Olha, se liga aí, ela só pega patrão E só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro e carro importado de pipo E só pega quem tem, só pega quem tem Essa menina gosta de luz e não dá bola pra ninguém E só pega quem tem, só pega quem tem E não dá bola pra ninguém E só pega quem tem, e só pega quem tem Dinheiro e carro importado de pipo de chão Seu corpo escuturado, vestidinho bem branquinho, a galera paga a mão Todos ficam olhando, ela desce até o chão Doido pra ver a calcinha que ela tapa com a mão Ela não bebe cerveja, ela só bebe chão Não gosta de absoluto, só toma uísque do bom Ela é coberta de ouro, a Deus sai da tentação Se liga aí em mim, ela só pega patrão E só pega quem tem, só pega quem tem Essa menina gosta de luz e não dá bola pra ninguém Só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro e carro importado pode chamar que ela vem Só pega quem tem, só pega quem tem Essa menina gosta de luz e não dá bola pra ninguém Só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro e carro importado pode chamar que ela vem Que chão, bichinho? E aí vem cá, adonho Que cessa? Que cessa, hein? Que, 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 que Prepara cada um de vocês, hein?